E aí tem um outro fator que é um fator preponderante para a gente reduzir o uso de insumos. É, por exemplo, a matéria orgânica. Esse ano teve um salto muito alto do dólar. O dólar subiu bastante, chegou lá em quase R$ 6,00. E com isso, subiu o preço de muitos insumos. Principalmente quem trabalha com sistema convencional, que usa MPK. Então, subiu o preço lá em cima do adubo químico. Então, graças a Deus, nós não utilizamos adubos químicos. Então, nós não temos essa questão aí da subida dos preços relativamente com dólar. Mas aí, por exemplo, a gente observa que a saca de soja, que é uma das commodities de soja, de milho, subiu lá em cima. E está todo mundo querendo produzir soja, todo mundo querendo produzir milho, porque subiu. Mas, comparativamente, o valor, o preço da produção também subiu. Então, o insumo subiu, o adubo químico subiu. Então, tudo subiu. Então, cadê esse retorno econômico? Então, não tem retorno econômico, porque está subindo tudo junto. Já na agricultura da abundância, você não tem esse perigo. Você não tem essa necessidade de usar adubo químico. Você vai utilizar adubo orgânico, utilizar adubo mineral. Então, com isso, aos poucos, esses adubos... Qual a diferença do adubo químico para o adubo mineral e o adubo orgânico? Quando a gente coloca o adubo químico, é alta solubilidade. Tem uma alta solubilidade. E aí, solubiliza ali e daqui a pouco já acabou esse adubo. Quando a gente trabalha com adubo orgânico, pó de rochas, esses adubos vão estar sendo liberados gradativamente. Gradativamente, esses adubos vão estar sendo liberados. E com isso, aos poucos, as plantas vão estar ali absorvendo essa adubação de acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade dela. E com isso, esse adubo, esse pó de rocha, vai ficar por mais tempo no meu sistema. Então, não vai ter necessidade de todo ano, todo plantio, colocar pó de rocha. No máximo que nós vamos colocar vai ser um adubo orgânico para poder fazer um próximo processo. E com isso, a gente vai estar reduzindo gradativamente o uso do adubo. E com isso, a gente vai ficar por mais tempo no meu sistema.